Sou imigrante português Tenho sempre muita esperança Se esse dia não chegar Muderei com a lembrança Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Quando o imigrante chega É essa flor que maravilha Leva sempre no seu peito Orgulho da nossa ilha Ai que saudades Madeira De campos verdes e floral Há mais por aí e mais bela Que exista em Portugal Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Viva a Madeira, um povo português Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Viva a Madeira, um povo português Que sonha sempre um dia em voltar de vez O imigrante que nunca vai esquecer Daria tudo para em ti poder viver Daria tudo para em ti poder viver